Amigos e familiares reuniram-se para uma comemoração regada a álcool, mas o que começou como um momento de diversão acabou em tragédia com uma pessoa morta. Era para ser uma noite de festa e acabou em tragédia familiar. Quatro homens bebiam e comiam churrasco num bar da Zona Norte de São Paulo quando começaram a discutir. A discussão ocorreu principalmente entre Luiz Carlos Silva Nascimento e o genro dele. No momento da fúria, Luiz Carlos partiu para cima das vítimas com duas facas, uma em cada mão. Desferiu vários golpes. Um deles matou uma das vítimas e Luiz Carlos acabou preso em flagrante. A polícia militar encontrou Luiz Carlos andando pelas ruas, horas após o crime. Uma das facas usadas na briga foi apreendida. Aparentemente, ela está bastante incomodada, arrependida é a palavra certa. Estava arrependida? A princípio, sim. Aparentemente, sim. O genro conseguiu fugir e teve apenas um ferimento no rosto. O outro sobrevivente está internado e passou por uma cirurgia. Pode ser feito do álcool. O feito do álcool acabou fazendo com que ele fizesse o crime que ele cometeu. Agora fica à disposição da polícia civil. Está preso, né? A princípio, sim. A princípio, sim. A princípio, sim.